E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês ETS Multiplayer, galera. Estou aqui com a galerinha aqui do RC e vamos fazer esse comboio. Se apresentem aí, galera. Falam aí, Moia. Aê, estou aqui com uma vovó, é favorito de vocês. Estamos aqui com o Matheus, com o Henrique, com o Dadon e o Querrer a Perninha. Então, pode puxar aí, Matheus. Vamos começar esse comboio aqui. Aqui a gente está indo para a Quiel. A gente está indo para a Quiel. Quem está com a carga mais pesada aí? Todo mundo está com... Fala aí, Matheus, qual que é a sua carga? Minha carga é vento. Vento? Você dá só o cavalinho. E você, Henrique? É, tuba de ventilação, 12 toneladas. Está pesado, bicho. Dadon? Sua carga? É, pneus, 23 milionadas. Olha, o Dadon ganhou do... Do Matheus. Perninha, logo com sua carga. Arroz, 25 toneladas. Ih, nós empatamos. Estou com bebida, 25. Então, galera, vamos manter uma distância, pelo menos de um caminhão aí, para não dar aquela leve bugada. Não aconteceu nenhum acidente aí. Matheus está pisando, né? É, quem está na frente espera os outros aí que está caindo. Mara, Mara. Então, vamos embora para Kiel, né? É, caminho para Kiel. Mara e Mara, eu acho que eu já estou atrasado. Vou fazer o cara corre. Dar uma reduzidinha. Que hora está no jogo de vocês aí? 3 e meia. É, faz isso. Aí, eu tive que jogar para a primeira. Eu estou indo no over agora, cara. Vocês acabaram de sair daqui? Acabamos de sair daí. Não, mas nós saímos de hambúrguer. Ah, de hambúrguer. Ah, eu acho. Então, galera, saiu uma nova atualização aí do MP aí. Para baixar o site vai estar aí na descrição aí. Quem já nunca viu, né? Comprou agora. Vai estar aí na descrição aí, para quem nunca viu, entendeu? Atualizou de novo aí. Alguém sabe o que mudou aí? Mudou nada. Depois da atualização de ontem, não mudou nada. Não reparei que mudou nada também, não. É, só ontem que atualizou. Não sei por que atualizou de novo. Porque ontem atualizou e mudou um monte de coisa. Mudou a aparência do rio, a luz do caminhão, o semáforo ficou mais lento. E depois do meia-noite, assim, não pega mais. O semáforo, tipo, está desligado. Tipo, isso. Zoeira. O tempo ficou mais demorado, parece. Parece que ficou mais real, né? É, ficou bem mais demorado também. Tipo, quando depois das 10 horas, ele começa a piscar laranja, sabe? Quando o supor tivesse desligado, e depois das 6 horas, ele volta a funcionar de novo. Tipo, na vida real, né? Ah, eu acho que não é assim na vida real, não, cara. Eu acho que aqui na minha cidade funciona a noite inteira. Ah, aqui não. Aqui depois... Aqui depois das 2 horas que ele dá aquela desligada. Depois ele volta. Aqui na noite que eu moro no Paraná, que é a noite inteira. Na minha depende do lugar. Você mora na onde? Você mora na minha noite? Eu moro em Paraná. Quando é você? Você mora em Paraná? Economizando combustível. Moro em Paraná? E é nóis, então. Que cidade você mora? Na minha parte de casa, que é assim. Moro em Paraná, só que moro em Londrina. Londrina? Moro em Senorte. É tão perto, mas também não é tão longe. É verdade. Vocês aí de trás estão economizando combustível? Pô. Eu já tô dentro da cidade. Eu não tô passando, senão. Eu tô a 30 quilômetros aqui. Até chegar na cidade, como é. É, nóis tá segurando, né? Nós fomos fazendo comboio, né? Uma corrida. É tipo isso, né? Então. Eu vou passar o sinal, ó. Acho que eu vou levar uma multa aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Eu levou uma multa aí. Eu passei, não levei nada. Vamos colocar aquelas rodas gigantes. Comecei a correr o caminho. É negativo. Eu nunca tive vontade de colocar aquela roda, não. Caminhão é só com essa roda normal mesmo de série e acabou. Mas tem que ser uma roda bruta pra aguentar o peso de um caminhão em umas rodinhas daquela. Eu não curto, não. Prefiro a sua roda de gantona mesmo. Ah, vou bater no Matheus, eu acho. Não, quase. Ah, tu deu uma freada bruta aí, Matheus. Pra não bater na sorgida, né? Eu tô indo pra aqui, só no cavalinho, cara. Não achei nenhuma carga. Eu também tô assim. Passar o sinal vermelho mesmo? Passar, muda nada. Mas é bruto. Puxa, sistemático. Estravou aqui. Ah, vou. Ah, hein, todo mundo lá na oficina, lá, pá. De beleza. Eita, pica. Quase bati no perninho. Se não tivesse na outra pista, eu tinha batido. Você vai ver depois aí, se você assistir lá. Voltada que você deu pra trás. Alguém responde os gringos aí. Falou, hey. Eu acho...